Olá amigos, nós somos os Bomberangos e estamos aqui pela 2ª vez nos Globos de Ouro. Mas desta vez vamos partir a casa. Fiquem com vocês. I know. Ai, quer dizer. Peço desculpa por não estar com os meus colegas nos Globos de Ouro, mas estive ocupado com alguns afazeres, entre os quais não estar nos Globos de Ouro. Estão a ver o Robin Williams, aquele ator que morreu. Estão a ver a Leopoldina. Juntem. O Eminem deu o Will Slim Shade e foi aos Globos. Eu irei perguntar como é que está a lidar agora com a prioridade da Valtim Law. Porquê que está a sentir críticas positivas, críticas negativas? No último álbum. No último álbum? Sim. Boa pergunta. Gostava de te perguntar como é que se sente em ser o único Tozé com mais de 20 anos? Sabias isso? Não sabia. Tozé é um nome muito que está nos 16 anos da série. O senhor é o único Tozé com mais de 20 anos. Gostava de saber como é que se sente. Se é uma honra? Eu me sinto sempre muito bem. É uma honra. É uma honra ter 60 e tal anos e fazer figura de 16. É muito bom. Aí isto tem quantos anos? 67. Olha, sabe o que é que eu digo demais? Eu dava-lhe 66. Ah, agora vai. Pela maneira de andar dava-lhe 66. Mais um ano de gala, mais um ano de Jacques Chauvinna. Espera só um bocadinho também. Diz-me. Ai, está a ter uma chamada. São as fãs. São as fãs. É uma selfie. Ui. Sánchez Chauvinna. É uma pessoa famosa da televisão portuguesa. Eu gosto de alcançar o meu sonho. Tendo saudades de lembranças da significativa causa. Boa noite. Estamos aqui. Eu agora tenho algumas dúvidas. Não sei se é o José Alberto Carvalho ou José Francisco Alexandre. O José Alberto Carvalho e a Clássico Rodrigues. Isto aqui é um puzzle. Isto não é fácil decifrar o nome deste homem. Sei que eras de Rodrigues. Mais ou menos assim. Os presos, não é? Os presos não quer falar. Eu quero revelar o conteúdo do próximo álbum. É algo mais a apostar no R&B. É uma novidade que vai lançar já chegar às... Não está a perder nisso. Estou a falar certo. Corta isso. Faz sabor. Corta isso. Faz sabor. Está bem? Princesa Tiane. Vai cá aos colomos. Vai ser forte. A minha irmã tomou umas 10 meias. E a minha avó também gosta de bater brincadeiras. Consegue-me resolver o caso? Completamente. Telefone-me à minha mulher. Ok. Vai para 9-6. Finalmente. Finalmente. Hernani Carvalho. A única pessoa que se dirigiu ao Coliseu apenas porque o globo de ouro lhe faz lembrar uma arma do crime do Cluedo. Vai, vai lá. Para que o avós ia ver é pedido analisar esse irmão. Só que eu vi longe. O que aconteceu aqui? Olha, deixa-me lá. Não é a primeira? Como vestuaria, não posso a entrevistar João Coelho. Pronto. Olha, ganhaste. Tudo bem? Tudo bem? Mas vai estar muito elegante. Obrigado. Deixe-me dizer que tem a voz mais sexy e profissional, e não, e sou heterossexual, mas de facto tem a voz mais sexy, vou-lhe perguntar qual é o seu truco. Não, mas se eu assim. Mas se eu assim, eu em casa, tento várias vezes, meto uma bola de ténis na garganta. Não vai lá, não vai lá. Posso simular? Tem de ser uma bola de ping-pong. Agora este, este é que parte a casa. Ainda há um boato a dizer que nós somos parecidos, portanto, se calhar vamos ficar a ser um anelico. Vamos decidir. Se eu puder se encontrar na tua forma. Para tudo, para tudo. Pedro, como assim parecido com o Filipe Pinto? Tens-te perceber uma coisa, vencedores dos ídolos, pobreza extrema, está tudo ligado, não te metas nisso. Tu de cara até és parecido, mas aquela língua que ele te mandou de fora, aquilo não é uma língua de quem é jovem e divertido. Aquilo é uma língua de quem não come há três dias e de quem te vai obrigar a pagar as de uma chicken wings no ar de rock café à saída. Não te metas nisso, foge daí, pá. Por que é que não veio um helicóptero buscar-lhe aqui, sabe? Pois é, o helicóptero não podia descer. Isto é muito estreitinho. Mas o Zeca e o Seu Branco não podiam descer? Não. Tinha eu que descer de uma cadeirinha para poupar o meu pé. O que que lhe aconteceu ao pé? Então eu parti o pé no programa da Casa dos Segredos. Não posso. Traturei e depois, com a história que eu tive lá, o outro senhor... Era o Zeca e o Zeca. Pouco mesmo... Deve que pôr o mesmo partido. Certo. Então o meu pé é descerado. Não, isso não. Não? Não? Tenho certeza? Eu estou aqui passista. Sabe disso? Ah, bom. E nós estamos aqui para perdoar-se. Olha, fiquem com esta. Boa festa. Boa força. Cuidado por quê? De ficar com pouca força para não se partir. Temos aqui Diogo Morgado na Passadeira, o que fez de Jesus o filme da Bíblia. O que é que acontece este ano? Todas as figuras públicas estão muito mais humildes. Por exemplo, Anusha está ali do outro lado. Tenho o convite. Mas está ali. Anusha! Anusha! Somente, somente, somente. Parar aqui. Esperar aqui. Atentem-se só na reação do senhor calvo quando ouve chamar pelo nome Anusha. Anusha! 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 Não era para si. Não era para si, amigo. O meu amigo não é Anusha. O meu amigo, no máximo, é o Moby. Como é que é? Pois é. Vês mal. Vês mal, é. Precisava de uns óculos assim. O prefeito está com o Ângelo, não está com a Iva para falar com ela. Iva, Iva! O Ângelo foi-se embora. Vem comigo. Vem aqui para aqui. Não, não, não. Ele não está a ligar nada. Ele não está a ligar nada. Vem lá, Iva. Era para levar a Iva comigo. Não pode ser. Pronto, ok. Desculpa. Obrigado. Lembram-nos do Bonzo para fazer excesso. Ah, não é merda. Tirar fotografia e com fotos. Pronto. Ainda conhece mais pessoas, mas está com fotos. Mas lá está ele, ele já está de merda. Bonzo! Bonzo! Já nem ouve. Já nem responde ao número artístico. Deve-se chamar para aí, Paulo Vítor. Eu sou um grande fan do que eu trabalho desde o Reino do Padre Amar. Exato. Grande fan. Eu ia-te perguntar se és Instagram. Tenho, tenho, tenho. Há um filtro que é o Filtro Amar. Garentese. Exatamente. Curiosamente, um dos que eu uso mais, posso te garantir. Pronto, então o que eu te ia sugerir é nós fazermos aqui o crime do Filtro Amar. Isso, mas estamos com muita roupa. É, vamos tirar uma selfie e... Estamos com muita roupa. Está a ficar com ciúmes. Espera aí. Está a ficar com ciúmes. Vera, está a ficar com ciúmes. Vera? Quem é Vera? É Primavera. Não é Vera? Não, acho que não. Estou muito a mal nível de nomes, então. Sim, a nível de estações do ano também. Não é Primavera, não. Não é Primavera. Chama-se Paula. Pois é Paula, pois é Paula Neves. Exato. É Paula Neves. Não fiz o meu trabalho de casa. É o chamado. Estou seguindo o Filtro Amar. Isso, sempre. Paula, também pode vir, Paula. Vera, Vera. Paula, Vera. Pode vir também. Vera. Paula. Tem-me calma. Tem-me calma. Muito obrigado. Jorge Jesus. 34. 34. Está elegantíssimo e para mim é a mulher mais mítida da noite. Muito obrigado, igualmente. Também está muito mítida. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas acha que esta cor é amarelo? Não é amarelo? Não. Diga-me. É o quê? Ui. É verde canário com degrado. Amarelo. Torrado. É aquilo que os seus olhos quiserem ver. Quando as lágrimas chegarem, sofre, aguente e segue em frente. Já-nos estragou o filme que estava a ficar giro. Estava a ficar giro agora, mas temos que tirar esta parte. Eu peço desculpa. Bem, não tenho convicto nem companhia, mas vou ver se consigo entrar. Chega-se bem do Marcos. Obrigado. 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 Para passar a frente, isto aqui está a me da fila, não é bem mesmo? Estão de trena. Obrigado. Obrigado. Día deiqus, caralho. Día deiqus, caralho. É típado. Deiqus, caralho.